Olá amigo apicultor e apicultoras do Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Mesalera Mix e hoje vamos falar do macacão de malha livre na cor amarela. Então nós estamos aqui com o macacão de malha livre. Como vocês podem notar, ele é um macacão que o tecido é todo vazado. Isso deixa ele 100% ventilado, mas também 100% antiferroadas. Por quê? Ele é feito de poliamida armada. A poliamida armada não comprime quando você encosta alguma coisa no macacão. Por exemplo, uma colmeia, uma melgueira, alguma coisa encostou, ele não vai comprimir. Isso dificulta a ferroada abelha. Outra coisa que tem nesse macacão que é muito importante, interessante, é esse orifício para hidratação do apicultor. Basta inserir um canudinho aqui, aí o apicultor pode se hidratar sem remover a máscara. Lembrando, essa máscara aqui, ela é removível. Você pode remover ela para lavar o macacão. Esse macacão pode ser lavado na máquina com sabão neutro. Outra coisa, tem esse arco aqui na máscara. Isso dificulta o contato da tela preta com o rosto do apicultor. Ok? Então esse aqui é o macacão de malha livre, 100% ventilado e 100% antiferroadas. Você encontra aqui no Mesaleira Mix, www.mesaleiramix.com.br.